Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Renata e hoje nós estamos em mais uma aula de correção de atividades. Hoje vai ser a correção de matemática que foi passada para vocês no dia 22 de 5 de 2020 na Agenda Edu, tá certo? Do livro 2 das páginas 75, 78, 81 e 83. Vamos também corrigir a FA do livro 2, páginas 43 a 46, tá bom? Vamos começar. Abram o livro de vocês aí na página 75, tá certo? Vou ler aqui a primeira questão. Os alunos do terceiro ano resolveram fazer uma pesquisa para saber a profissão que seus colegas da turma, querem seguir quando forem adultos. Seria uma pesquisa realizada em sala de aula, mas infelizmente nós não estamos em sala de aula. Então, como é que a gente vai fazer? Vocês vão criar, tá certo? Vão fazer aí com o papai, com a mamãe, certo? Algumas profissões, tá bom? Na questão A, pergunta-se. Que pergunta pode ser feita para colocar as informações? A pergunta que pode ser feita é que profissão você deseja ter quando for adulto, tá certo? Esta é a resposta da A. Na B, ele pergunta quem é que vai dar as respostas? Ora, os alunos do terceiro ano, né? Tá certo? Agora, a letra 2, a questão 2, certo? É um pouquinho diferente, tá certo? Não é como a primeira questão A e a B. As respostas corretas são essas. A segunda seria as profissões que vocês iriam exercer quando forem adultos, iriam fazer em sala de aula. Mas, como nós não estamos em sala de aula, vocês vão criar aí algumas profissões e colocar as quantidades, tá certo? Eu fiz aqui a minha, tá bom? Olha, eu coloquei médico, 10 alunos, professora, 8 alunos, policial, 4 alunos, veterinário, 6 alunos, empresário, 5 alunos e enfermeira, 6 alunos, certo? Tia, é obrigado a fazer igual essa daqui? Não, não é obrigado a fazer igual essa daqui. Você pode criar uma outra profissão e coloca a quantidade, tá certo? É uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Virem o livro agora, folheando o livro na página 78. Coloquem aí na página 78. Vocês tinham que, na primeira questão, na questão A, vocês tinham que completar aí, seria também uma pesquisa em sala de aula, né? Com a turma do terceiro ano, certo? As coisas, é o passatempo preferido de vocês, né? Agora, não estamos em sala de aula, mas vai ficar a critério de vocês. Eu vou fazer a minha aqui desse jeito, tá certo? Tinha lá, assistir televisão, eu coloquei 10 alunos. Jogar videogame, 6 alunos. Praticar esporte, 4 alunos. Brincar, 5 alunos. Lei, 2 alunos, certo? Tia, eu tenho que fazer esses números aqui igual? Não, certo? É uma resposta pessoal de vocês. Não estamos em sala de aula para fazer essa pesquisa. Então, vocês vão fazer o número que vocês quiserem. Eu só peço o seguinte, que não passe de 27, tá bom? Porque geralmente na sala tem 25, 26 alunos, tá certo? Não passem de 27 o total, tá bom? O que foi que eu fiz? Peguei todos os números que eu coloquei aqui e somei. Deu 27, tá certo? Continuando na página 78, vamos para a questão B. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontinhos, tá certo? Vamos para o primeiro pontinho. Todos os passatempo receberam votos? Receberam votos, né? Mas os votos foram diferentes, tá certo? Todos os, todos receberam votos. Vou voltar lá para vocês verem, ó. Todo mundo tem aqui, ó. Assistir televisão, jogar videogame, todo mundo teve seus votos, tá certo? Então, a resposta é sim. Os votos são iguais? Não, os votos não são iguais, tá certo? Então, todos receberam sim e os votos são diferentes, porque cada um tem um número diferente, tá bom? Vamos para o segundo pontinho. Qual passatempo recebeu mais votos? O passatempo que recebeu mais votos foi assistir a televisão, certo? No meu, tá bom, ó. Estão vendo aqui, ó. Assistir a televisão, que deu mais. Quantos? 10. 10 alunos. Mais o de vocês, que vocês forem fazer aí, vocês olham, tá certo? A tabela. Então, vamos para o terceiro pontinho. Qual passatempo recebeu menos votos? Quem recebeu menos votos na minha tabela? O ler, não é isso? Quantos? Dois alunos, tá bom? Próxima pergunta. Qual a diferença entre o maior, que foi votado, e o menor, que foi votado? O maior na minha tabela foi o número 10, e o menor foi o número 2. 10 menos 2, 8, tá certo? E o último temos. Quantos alunos participaram da pesquisa? É o total, ou seja, 27, tá bom? Então, repetindo, a tabela de vocês podem ser um valor diferente. Então, lógico que essas perguntas aqui que tem, certo? Pode ser diferente, porque é referente à tabela de vocês, tá bom? Eu dei um exemplo, tá certo? Vamos agora para a página 81. Na página 81, você tinha que completar os traços referente à página 80 que vocês fizeram na aula anterior, tá certo? Que eu já realizei a correção, tá bom? Vou ler aqui para vocês. Fizemos uma pesquisa com os alunos do terceiro ano, coloque terceiro ano, sobre as profissões, coloque o nome profissões, que eles gostariam de ter quando forem adultos. Foram entrevistadas, coloquem o número 34, crianças. A profissão mais votada foi a de professor, coloque o nome professor. E a menos votada foi a de advogado, que teve apenas um voto, coloque o número 1. A segunda profissão mais votada foi a de cientista, coloque a palavra cientista, com 7 votos e coloque o número 7. Vocês vão colocar os que estão de vermelho aqui, tá certo? Que eu acabei de ler, tá bom? Muito bem. Continuando na página 81, temos agora a terceira questão, tá certo? Vocês vão completar a tabela com o que está faltando. Olha só, são os que estão de vermelho. Torta de morango, 10 mais 10, mais 10, mais 10. Coloque o total 40, é só somar. Torta de maçã, 10 mais 10, mais 10, igual a 30. Torta de uva, 10 mais 10, mais 10, mais 10, igual a 40. Torta de chocolate, 10 mais 10, mais 10, mais 10, igual a 50. Tia, onde é que a senhora está pegando esse 10 mais 10? Tem lá em cima no problema, tá certo? Preencheu a tabela, vamos para a questão B. Ele pergunta, qual foi o sabor de torta que Dona Naná fez? Mais fez. Olha quem é o maior número aqui, ó. 60. Então, é a torta de abacaxi. Coloca o nome abacaxi na B. Muito bem. Prestem bem atenção. Vamos agora para a página 83. Na página 83, vocês têm um gráfico de pizza, tá bom? Chamado também gráfico de setores, tá certo? Nele, nós temos professor, músico, advogado, cientista, bombeiro e médico. Cada um tem lá a sua divisão. Vou ler a pergunta da A. Por que a área que corresponde à profissão de advogado é menor que as demais? Por que foi a profissão menos votada? Estão vendo aqui, ó? A profissão menos votada, tá certo? A de advogado. Vamos para a B. Olhando o gráfico, é possível afirmar que mais da metade dos alunos deseja ser professor? Não, certo? Por quê? Porque não foi pintada mais da metade do círculo, certo? Não foi pintada mais da metade, foi menos da metade. Então, por isso que a resposta é não. Vamos para C. Escreva a diferença e a semelhança do gráfico de barra e o gráfico de setores, que é o gráfico de pizza. Vamos lá. Olha só o que eu coloquei. Vocês podem ter colocado diferente, tá certo? Diferença. O gráfico de barra são utilizados com barras. E o gráfico de setores tem o formato de uma pizza. Essa é a diferença, tá certo? E a semelhança. Se eu coloquei os dois, podem colocar os números ou os nomes, tá certo? Eles são iguais nisso aí, tá bom? Muito bem. Muito bem. Vamos agora para a nossa FA. Esperem um pouquinho que eu estou colocando aqui na FA, na página 44. Vamos lá. Coloquei. Na página 44, vocês tinham que preencher a tabela, tá bom? Tá faltando o número de março, coloquem 3. O número de abril, coloquem 5. Tá faltando o mês de maio, coloque o nome maio. O mês de junho, coloque junho. E o mês de julho, coloque julho. Tá faltando também a quantidade de agosto, ó. O 13, coloquem o 13. Tia, onde é que a senhora está pegando esses números? Tem na página 43, tá certo? É só pegar o número lá e completar a sua tabela. Vamos agora para a B. Continuando na FA, na página 44. A B fala o seguinte. São um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos, tá certo? Primeiro pontinho. Em que mês foram colocados mais brinquedos? Se você olhar a tabela lá, o mês é o mês de junho. Tá certo? Tia para colocar a quantidade? Não, ele não pediu a quantidade. É só o mês. Vamos para o segundo pontinho. Em que mês foram colocados menos brinquedos? O mês de julho. Tá certo? Julho, menos brinquedos. Terceiro pontinho. Então, quantos brinquedos foram colocados em agosto? Agora sim você coloca a quantidade. Quantidade? Treze. Tá certo? Em que mês foram colocados dez brinquedos? Ao mês. Mês de maio. Certo? Então, vai ficar primeiro pontinho, junho. Segundo pontinho, julho. Terceiro, treze. E o quarto, maio. Tá certo? Prestem bem atenção. Vamos agora para a página 45. Bem facinho, porque nós já estudamos os gráficos. Três tipos de gráficos. Tá certo? O primeiro que nós temos aqui é um gráfico de setores. Gráfico de pizza. Tá bom? É só ligar. O segundo é o gráfico de colunas. Você vai ligar. E o terceiro é o gráfico de barras. Tá certo? Olha como tá fácil. Muito bem. Vamos agora para a página 46. Na página 46, vocês têm um gráfico aí. Tá certo? Aí tem a Ana e tem o Joaquim no gráfico. Meninas e meninos. Então, eu vou ler a pergunta e vocês vão olhar para o gráfico e responder. Tá certo? Vamos lá. Ana pode estar certa? Sim, ela pode estar certa. Aí tem lá, justifique a sua resposta. É para dizer o porquê. Certo? Aí vocês colocam. Pois o gráfico marca para a quantidade de meninas. O número entre 20 e 25. Tá bom? É só olhar para o gráfico. B. Qual a quantidade mínima de meninos que a turma pode ter? E a quantidade máxima? De menino pode ser mínimo 11 e a máxima 14. Tá certo? Tá tudo no gráfico. É só olhar o gráfico. Questão C. Ó, gente. Desculpa aqui, certo? Ó, porque eu coloquei 2B. Mas essa daqui é a questão C. Tá certo? Vamos lá. Na questão C, ele pergunta o seguinte. Joaquim pode estar certo? Não. Por que que ele não pode estar certo? Porque a quantidade de menino máximo é 14. E de meninas é no máximo 24. Tá certo? Então, você soma 14 e 24 dá 38. E não 50 como ele está dizendo. Tá certo? Então, a resposta é essa. Cuidado. Aqui é a C. Tá bom? Desculpa novamente. Tá certo? Aqui é a questão C. Tá certo? Tá certo? Chegamos mais um final das nossas correções de matemática. Tá aqui o livrozinho de vocês que realizamos as correções. Tá certo? Acessem a Agenda Edu para realizar as atividades de vocês. E acessem também a nossa plataforma. Tá bom? Para assistir as videoaulas. Certo? Fiz mais uma correção. Tia, está faltando algumas correções lá do mês de abril, que a senhora fez logo no comecinho. Não se preocupe, certo? Que eu estou lembrando e eu vou fazer essas correções. Por enquanto, vocês vão fazendo essas correções dessas atividades. Tá certo? Um beijo, um abraço e até as nossas próximas correções. Não se preocupe que eu vou fazer todas as correções. Tá bom? Um abraço carinhoso.